E esta nova direção executiva vai coordenar toda a resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Vamos perceber melhor quais as competências deste organismo. A ideia é assegurar o funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde. A nova direção executiva do SNS vai coordenar a resposta nas unidades de saúde públicas de forma a articular os serviços e a melhorar quer o acesso, quer a participação dos utentes no sistema de saúde do Estado. Será, por exemplo, responsável por gerir a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, bem como a Rede de Cuidados Paliativos, ambas até agora geridas pelas administrações regionais de saúde. Terá também de definir os pontos da Rede de Cuidados de Saúde Primários e a respectiva carteira de serviços, garantindo proximidade e igualdade no acesso. O novo organismo tem o dever de gerir o sistema dos tempos de espera e de inscritos para cirurgia, bem como de identificar e alocar os recursos financeiros necessários ao SNS. Sempre que se justifique, pode ainda propor contratos com o setor privado ou social. Composta por cinco órgãos regionais, a nova direção terá estatuto de Instituto Público de Regime Especial, de forma a ter autonomia para emitir regulamentos e orientações. A nova estrutura entra em funções a 1 de outubro, sob liderança de Fernando Araújo, que tem agora de escolher os restantes elementos de equipa. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garante que assegurou à direção executiva todos os recursos financeiros adequados para a melhoria do SNS.